Na tarde desta quarta-feira, na Câmara de Vereadores de Limoeiro, foi entregue o título de cidadão limoerense ao senhor Gentileza, o senhor Gabriel Tiago. Ele foi indicado o Prêmio Nobel da Paz 2018-2019 e através de um projeto da autoria do vereador Robertinho Galvão, nesta tarde de quarta-feira, ele recebe esse título e passa a ser mais limoerense que estará, assim, junto ao povo de Limoeiro, aumentando o número de limoerenses dessa cidade. Pela sua história, pela paz que ele carrega, pela gentileza, como diz o padre Jorge, gentileza gera gentileza. O que significa esse título, senhor Gentileza? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Representa, na verdade, a oficialização de algo que já acontece dentro de mim. Então, há anos atrás eu fui acolhido pela cidade de Limoeiro, pelo limoerense, com muito respeito, com muito carinho, com muito amor. E hoje, ao receber esse título de cidadão limoerense, é só uma chancela de algo que já existe. O importante é que o coração da gente sinta. E eu me sinto limoerense, me sinto da cidade, me sinto pertencente fazendo parte disso aqui. E eu agradeço muito a iniciativa do vereador Robertinho Galvão, a parceria com as irmãs franciscanas de Maristela, a parceria com a imprensa, a parceria com tanta gente que permite que essa roda da solidariedade sempre gire aqui na cidade de Limoeiro. Você é natural de onde? Bom, na verdade, agora eu sou pernambucano de Limoeiro, mas eu nasci no Rio de Janeiro, nasci na cidade de Niterói. Também tenho muito orgulho, mas o meu coração, enquanto eu estiver aqui, eu sou limoerense. O que é que me fez na vida viver proclamando paz, proclamando harmonia e gentileza, como é hoje o seu nome? Pois é. Na verdade, esse apelido foi dado de forma muito espontânea e aleatória muitos anos atrás nas redes sociais. Acabou ficando essa grande responsabilidade. E a minha decisão de deixar uma vida, uma vida, uma carreira executiva, pra me dedicar exclusivamente a isso, foi o despertar de consciência que a gente tanto deseja pra sociedade. Ou seja, se algo me incomoda, me fere, eu sou um agente responsável diretamente ali pela transformação disso. Então é o despertar que a gente trabalha pra que aconteça na humanidade como um todo. Não só aqui em Limoeiro, mas como no mundo todo. E como surgiu a informação de ser indicado para o prêmio Nobel da Paz 2018 e 2019? Pois é. Foram dois anos consecutivos. O primeiro ano foi a iniciativa do doutor Célio Célio de Oliveira Castro, jurista no Rio de Janeiro, que preparou um dossiê, um material e encaminhou pro Instituto Nobel. E no segundo ano foi o reitor do Centro Universitário São Camilo de São Paulo, que propôs o meu nome pra concorrer ao Nobel da Paz e foi chancelado mais uma vez. Mas olha, essas indicações não foram só minhas. Tem muita gente que trabalha comigo, inclusive na cidade de Limoeiro. Então a indicação 2018, 2019, só precisava de um representante, de alguém que representasse esse coletivo e fui eu, mas Limoeiro fez parte disso também. Alguma outra cidade já lhe deu esse título? Limoeiro é a primeira cidade a me agraciar com essa honraria, que pra mim isso é uma honra muito grande, como cidadão limoerense é a primeira cidade. E tinha que ser aqui, né? Muito especial. Agora, proclamando a gentileza mundo afora, qual a análise geral global que você faz da situação que estamos vivendo? Essa pergunta nos leva a uma reflexão sobre o papel de cada um de nós. O que estava ruim piorou, se agravou. Era um cenário que já existia, mas em muitos lugares do mundo, não só no Brasil, era maquiado ou camuflado, a gente não percebia. Agora, todos nós percebemos, sabemos o que está acontecendo. Mas o mais importante de toda a gravidade desse cenário de miséria, de empobrecimento, de desemprego no mundo, é a importância das nossas atitudes. Então, menos discurso e mais ação. Gentileza nos convida a praticá-la, a colocá-la em prática. Deixar de ser um substantivo pra se tornar um verbo, o verbo gentilezar. Agora, conterrâneo, seja bem-vindo ao seio dos limoerenses. Muito feliz, viu? Com muita honra, muito prazer. Eu jamais me esquecerei desse momento, e impossível me esquecer da cidade de Limoeiro e do povo de Limoeiro. Agora, a gente conversa com o vereador Robertinho Galvão, que é autor desse projeto, que dá o título de cidadão limoerense ao senhor Gentileza. Como é que surgiu essa ideia, Robertinho? Minha saudação a todos vocês que nos acompanham através da Cultura FM, também da Web TV. O senhor Luiz Gabriel, conhecido como senhor Gentileza, há três anos, ele participa de uma campanha muito importante aqui, que é liderada pelo Colégio Regina Célia através do Pontinho de Luz, uma rede mundial de solidariedade, e que eu tive o prazer de conhecer. Luiz Gabriel, ele vem fazendo um trabalho muito importante aqui na nossa cidade, mesmo de longe, em cada visita que ele faz, além das doações de alimento que é arrecadado por essa rede internacional, que é a Pontinho de Luz, ele deixa um grande legado, que é alimentar a alma, o coração e a mente das pessoas, através do desenvolvimento da gentileza, da gratidão, da harmonia, da empatia. Então, ele vem deixando esse legado aqui na nossa cidade. A Pontinho de Luz, a cada dia que se passa, ele vem ganhando um espaço ainda maior. Grupo este que é liderado aqui pela Irmã Gorete, diretora da escola e demais limoerenses. E eu, com muito orgulho, também faço parte. Então, o senhor Gentileza, que mais uma vez foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz, ele vem escrevendo aqui em letras garrafais o seu nome na história de limoeiro. Então, a gente fica muito feliz por essa providência de homenageá-lo, em forma de gratidão por esse trabalho que ele vem fazendo aqui na nossa cidade. Legenda Adriana Zanotto